Faltou a ferilidade Comprometedoras no seu celular Achei porque não teve tempo nem maldade pra pagar E agora não adianta você ver se declarar Dizendo que me ama e não quer mais se separar Perdeu a parte colorida do seu dia É meu beijo que te deixa sem ar Sou eu o cara que você se casaria Doeu, agora não tem como perdoar Ninguém consegue ser feliz e amar sozinho Porém vou dar um jeito de seguir o meu caminho Não vem contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida, se errou, tem que pagar Falta a fidelidade, eu demorei, mas despertei E já passou da conta toda vez que eu tentei Priorizar o nosso sentimento Mas na realidade você nunca se importou Cuidei conversas comprometedoras no seu celular Achei porque não teve tempo nem maldade pra pagar E agora não adianta você ver se declarar Dizendo que me ama e não quer mais se separar Perdeu a parte colorida do seu dia É meu beijo que te deixa sem ar Sou eu o cara que você se casaria Doeu, agora não tem como perdoar Doeu, agora não tem como perdoar Consegue ser feliz e amar sozinho Não vem contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida, se errou, tem que pagar A parte colorida do seu dia É meu beijo que te deixa sem ar Sou eu o cara que você se casaria Doeu, agora não tem como perdoar Ninguém consegue ser feliz e amar sozinho Não vem contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida, se errou, tem que pagar Faltou fidelidade, eu demorei, mas despertei